Olá, boa tarde. Ontem à noite, a CPI das Próteses da Assembleia Legislativa escutou, em reunião reservada, o jornalista Giovanni Grisotti, autor da denúncia sobre o esquema de comercialização de próteses. Outras quatro vítimas que passaram por cirurgias desnecessárias também deram depoimentos. Os relatos dos pacientes impressionam pela crueldade com que os médicos trataram os casos. Nelcy, moradora de São Luís Gonzaga, no noroeste do estado, fez uma cirurgia na coluna. E depois de 12 horas do começo do procedimento, a família foi informada de que ela teve uma parada cardíaca. O médico chegou a perguntar se Nelcy era doadora de órgãos. A família precisou se desfazer de bens para custear tudo o que ocorreu após o procedimento. Eles comunicaram à minha família que era 11 da noite, quando eles disseram que eu estava voltando, que eu tinha dado a parada. Daí eu fiquei 15 dias na UTI e na CTI fiquei mais uns 15, onde meu convênio já não queria mais cobrir nada. Heraldo é outra vítima do médico Fernando Sanches. Ele colocou parafusos na coluna em 2006. O valor da operação foi de 85 mil reais. Com desconforto e problemas para se alimentar, passou por uma segunda cirurgia. Sem resolver as complicações, procurou outros médicos e descobriu que teve o esôfago furado pelos parafusos. Retirados em uma cirurgia em março deste ano. Quando encontrou Sanches, após a segunda intervenção, o médico disse não saber de nada. Falei para ele, tu acabou a minha vida, tu estragou o meu pescoço, tu detonou. Eu não sei de nada, mas como que não sei de nada se eu tinha... Eu entreguei o vídeo do doutor programa para o colega dele, doutor Ciro, que operou junto com ele nessa segunda cirurgia. Entreguei para o doutor Ciro, que não foi nem o auxiliar, foi o titular. E o doutor Sanches entrou como o segundo médico nessa segunda intervenção. O trabalho da CPI segue na próxima segunda-feira, quando serão escutadas mais vítimas do esquema das próteses. A venda de imóveis públicos pode injetar 100 milhões de reais nos cofres do governo até o fim do ano. O Estado possui aproximadamente 12 mil imóveis, mas mesmo assim gasta mensalmente 2 milhões de reais com aluguéis. Este imóvel num bairro nobre da capital é o primeiro a ser leiloado. O aluguel rende hoje ao Estado cerca de 10 mil reais por mês. A previsão é vendê-lo por 2 milhões de reais no leilão que acontece dia 23 de setembro. Qualquer pessoa pode participar. Para estimular a procura, o governo estuda a criação de uma linha de crédito do Banrisul específica para a compra de imóveis públicos. Em momentos em que a economia apresentava uma pujança muito maior, vários leilões do Estado foram frustrados. Um dos motivos sempre foi a falta de lance, ou seja, faltava a pessoa interessada com o dinheiro para pagar à vista, porque o leilão é à vista. Então, se a gente conseguir parcelar esse lance via um financiamento próprio do banco, eu creio que nós vamos conseguir esquentar esse mercado. Segundo a Secretaria de Modernização Administrativa e Recursos Humanos, o Estado tem cerca de 12 mil imóveis, mas ainda gasta 2 milhões de reais por mês com aluguéis. Todos estão sendo cadastrados e avaliados, e os que não servem para a máquina pública serão encaminhados para a venda. A expectativa é arrecadar 100 milhões de reais até o fim deste ano. O Rio Grande do Sul tem aumentado a exportação de produtos básicos e diminuído a venda para o exterior de manufaturados e semi-manufaturados. O dado preocupante está na carta de conjuntura da Fundação de Economia e Estatística, a FEA. Os números se referem ao período entre 2007 e 2014. Os produtos básicos no ano passado representaram 52,6% das exportações. Antes, não passavam de 40%. Já os manufaturados caíram para 39,4%, quando anteriormente garantiam mais da metade das vendas gaúchas para o exterior. Os semi-manufaturados, que asseguravam 10%, agora são menos de 7% das mercadorias negociadas. A agência de classificação de risco Standard & Poor's anunciou a perda do grau de investimento para a economia brasileira, fato que causou grande apreensão por parte do governo federal. O que significa exatamente esse rebaixamento? O que poderá acontecer com a já fragilizada economia brasileira? É o que vamos saber agora com o consultor financeiro Marco Martins. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Canal Aberto. Bom, na prática, o que significa então esse rebaixamento do grau de investimento por conta desta agência de risco? Na prática, uma forma fácil de explicar é o seguinte, até 2008 o Brasil recebia investimentos de um determinado grupo de investidores e quando ia captar dinheiro no mercado internacional pagava uma determinada taxa de juros. Em 30 de abril de 2008 o Brasil ganha o grau de investimento. A partir daí, mais investidores começam a comprar títulos do Brasil, são autorizados a comprar títulos do Brasil e o Brasil passa a captar dinheiro a uma taxa mais barata, na medida em que ele é classificado como grau de investimento. No momento em que a gente perde esse grau de investimento, nós voltamos a captar dinheiro mais caro e determinado grupo de investidores, esses grandes investidores, não colocam o Brasil no seu elenco de possibilidades de investimentos. Mas por que isso significa que o Brasil deixou de ser um bom pagador? As agências de classificação de risco, elas olham vários indicadores. Muito parecido com a gente quando vai fazer um crediário, por exemplo, Ah, o sujeito pergunta qual é a tua renda, quantos empréstimos tu tem, se tu tem muitas dívidas. Em função de tu ter muitas dívidas ou ter poucas dívidas, a taxa de juros para ti vai ser uma determinada taxa de juros. O que significa na prática é que a probabilidade de nós deixarmos de pagar as nossas dívidas com o exterior, ela é maior, ela é vista como uma possibilidade maior de inadimplência. É o caso do Brasil, o Brasil está devendo lá fora? O Brasil sempre deve lá fora, porque ele capta dinheiro lá fora, ele capta dinheiro, emite títulos lá fora, as empresas brasileiras tomaram dívidas lá fora, então tem um volume de dinheiro captado no exterior, títulos captados no exterior. Os investidores classificam o rebaixamento como um retrocesso histórico, o senhor concorda? Eu acho que eu sou sempre contra os exageros e o excesso de terrorismo, eu acho que é um retrocesso, eu acho que a gente perder o grau de investimento significa voltar a 2008, voltar a 29 de abril de 2008, que é onde nós não tínhamos e basicamente o que mais me preocupa não é a perda do grau de investimento, mas o que levou a gente a perder o grau de investimento. A gente foi abandonando, vamos dizer assim, princípios de finanças públicas, de boas práticas de gestão pública que a gente adotava no passado e que levou a gente a conquistar o grau de investimento e agora a gente está abandonando essas práticas e é por isso que a gente está perdendo o grau de investimento, a perda do grau de investimento, ela é uma consequência de uma opção de coisas que a gente vem fazendo aí. A crise política aqui no Brasil pode ter influenciado nesse rebaixamento? No relatório da agência de risco, ele classifica basicamente três grandes vetores. O primeiro vetor é a crise política, a dificuldade de governabilidade. O segundo vetor são os desequilíbrios, os crônicos desequilíbrios orçamentários que culminou com o envio de um orçamento com déficit para o Congresso. E a terceira é a operação Lava Jato que vem inibindo a retomada de investimentos no Brasil. A agência pega esses três vetores como a causa do rebaixamento da nota. E pode haver outro rebaixamento? É possível. É possível. Se tu me dissesse assim, pode, pode, a gente espera que não. Quer dizer, a gente espera que esse rebaixamento sirva para que a gente tome atitudes no sentido de dar sinais às agências de rating que vamos fazer a lição de casa, que vamos fazer as coisas do jeito certo. No entanto, alguns analistas já acham razoavelmente provável que a Moody's faça a mesma coisa e a FIT faça a mesma coisa, que são outras duas agências de risco, de classificação de risco bem importantes e com bastante credibilidade a nível mundial. Essa agência, a Standard & Poor's, qual então a importância dela, a relevância dela? Ela é uma das agências mais relevantes. Essas agências, elas constituem a sua relevância pelo grau de credibilidade que tem junto aos investidores. Então, o mundo olha sempre para três grandes agências. Para FIT, para Moody's e para Standard & Poor's. As três são as agências de maior credibilidade. E, via de regra, o que uma faz, as outras acabam indo no mesmo caminho. As outras acabam rebaixando também. Ok. Então, Marco Martins, consultor financeiro, muito obrigada pela presença aqui no canal Aberta. Boa tarde. Boa tarde. Quinta-feira de mudança no tempo no Rio Grande do Sul. Na capital, a chuva chega acompanhada de trovoadas. A máxima atinge os 25 graus. Mesma temperatura em Guaíba, onde chove à tarde e à noite. A máxima hoje em Tramandaí, no litoral norte, chega aos 26 graus. A previsão é de chuva forte. O BNDES aprovou empréstimo de 145 milhões de reais para a construção do Complexo de Energia Eólica do Hermenegildo, no sul do estado. O recurso será utilizado na implantação de 12 usinas e do sistema de transmissão do complexo, localizado nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí. A construção dos parques eólicos deve gerar 700 empregos diretos e 1.200 indiretos. Depois de prontos, eles terão capacidade para produzir juntos 325 megawatts de energia, o suficiente para atender à demanda de 1 milhão e 700 mil habitantes. Proprietários de ônibus, micro-ônibus e vans do interior do estado fizeram hoje um protesto na capital. O motivo foi uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A medida torna mais rígida a fiscalização de veículos que percorrem longas distâncias. Os profissionais do setor dizem que ela é de difícil aplicação e vai prejudicar o transporte de produtos, afetando os trajetos. Em fila indiana, os empresários percorreram ruas e avenidas da área central de Porto Alegre. A terceira perimetral em Porto Alegre tem a pista bloqueada para os veículos no sentido sul-norte entre a rua Corcovado e a avenida Cristóvão Colombo. Segundo a Prefeitura, a restrição será mantida por 60 dias. O motivo é uma nova etapa da obra da construção da trincheira da Cristóvão Colombo. Ela se localiza no cruzamento com a Dom Pedro II. O trânsito, ao longo dos 350 metros de bloqueio, será desviado para o corredor de ônibus. A Empresa Pública de Transporte e Circulação vai reforçar o monitoramento na área durante os primeiros dias. Com o tempo fechado e chuvoso, as temperaturas na Serra Gaúcha não sobem muito. Fez 12 graus ao amanhecer em Caxias do Sul. À tarde, a máxima não passa dos 23. Chuva com raios na região norte. Faz 23 graus em Passo Fundo. Condição semelhante em Cruz Alta, no Noroeste. Máxima de 24. Veja daqui a pouco. Atraso nos salários reduz pela metade atendimento do SAMU por telefone. E a seguir, os debates sobre o acesso à alimentação de qualidade no país. Máxima de 24. Previsão de temporal em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. A máxima chega aos 24 graus. Em Santa Maria, a máxima é de 23. Chove forte ao longo do dia. Assim como em Cachoeira do Sul. Os termômetros ficam na marca dos 23 graus nesta quinta-feira. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, está operando com apenas metade dos telefonistas do 192. Com a crise nas finanças do estado, os funcionários ficaram sem receber e, em protesto, reduziram o atendimento. Os atendentes do SAMU decidiram diminuir de 8 para 4 o número de funcionários em atividade. É que os salários que deveriam ter entrado na terça-feira não foram pagos. A gente trabalha sábado, domingo e feriado, né? E espera 30 dias para receber e chega, vai olhar o saldo, não tem nada depositado. Então é uma decepção, né? São os atendentes que recebem a cerca de 5 mil ligações diárias com pedidos de socorro do 192. Agora o serviço está lento. Ficar congestionado as linhas, a gente acaba não atendendo todo mundo, né? Não consegue pegar todas as ligações. Muitos ficam muito tempo na espera e acaba caindo a linha. E periga o sistema também cair, né? Os salários atrasaram por causa do bloqueio das contas do estado pela União. Sem recursos, o estado não repassou as verbas para pagar a empresa terceirizada responsável pelo serviço de triagem do SAMU. A expectativa da Secretaria da Saúde é de que o pagamento seja quitado até sexta-feira após o desbloqueio das contas. A Central de Regulação Estadual do SAMU atende 243 municípios do interior gaúcho. Um direito fundamental do ser humano, o acesso a uma alimentação saudável, é um dos principais desafios do mundo atual. Uma conferência em Porto Alegre discute as políticas públicas para a segurança alimentar e nutricional. Depois de dois anos fechado, o restaurante popular reabriu as portas em um espaço provisório no bairro Floresta, na capital. Com refeições a um real, o local garante o almoço de pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social. Uma marmitex que nessa aqui, se for comprar, vão cobrar uns 10 reais no restaurante. Muitas vezes na minha casa eu não como tão bem como eu comi aqui. O restaurante popular fornece comida balanceada para pelo menos 350 pessoas por dia. Essa refeição, ela tem em torno de 1.200 calorias só no almoço, tá? Então aí eles têm sobremesa, salada, feijão, arroz, carboidrato, porque normalmente é massa, batata, legumes cozidos e sobremesa. No estado, a pobreza ainda faz com que muitas famílias tenham acesso restrito à alimentação. Ainda temos, por exemplo, em torno de 420 mil famílias que recebem o benefício de transferência de renda chamado Bolsa Família. Isso dá conta de que ainda há muitas famílias e muitas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Isso significa que comem mal, que estão sem as calorias necessárias do cotidiano para o seu sustento. O assunto está sendo discutido na sexta conferência de segurança alimentar e nutricional sustentável do Rio Grande do Sul. Em pauta também, os impactos dos alimentos agrotóxicos na saúde da população e a obesidade. Outro aspecto é, de fato, as pessoas que comem mal pela pressa, por não ter consciência do combate aos agrotóxicos que nós temos que fazer. E nós percebemos que, infelizmente, a obesidade infantil, o sobrepeso de muitas pessoas, já é uma realidade que traz como consequência muitas doenças oriundas da mal alimentação. O evento segue até sexta-feira no Salão da Paróquia Pompeia. O acolhimento e também os conflitos de quem mora embaixo de marquises e janelas com moradores e comerciantes. Esse é o tema da terceira reportagem da série do TVR Repórter sobre moradores de rua. Como é que começa o dia, seu Manuel? Assim como é que está? Preventando acampamento. Arrumando a casa? Arrumando a casa. Seu Manuel tem 58 de idade e só em Porto Alegre vive nas ruas há 15 anos, porque antes não tinha paradeiro. Eu já zanzei aí, Mato Grosso, Brasília, Rio, São Paulo. O último lugar que eu tive mais longe foi Rondônia. Estou desde 96 na rua. E se arrepende de ter escolhido morar na rua? Não, me arrependo mesmo. Aqui eu sou bem mais tratado do que os meus próprios familiares. Por que o senhor saiu de casa? Motivos. E nunca pensou em voltar? Não. E nem penso. Daqui para o cemitério. A rotina pelas ruas do bairro Cidade Baixa tem uma velocidade própria. Em lugar onde dorme, vai até uma esquina esperar uma doação. Comida para mim não falta. Um trocadinho. Chegou me dá um trocado. Nem preciso nem pedir. E eles me dão. E assim também vem a roupa, vem o garçado. O dinheirinho que vem o senhor usa para quê? Só para tomar a cachaça. Como é que é a sua relação com as pessoas? Já falei tudo, né? Todo mundo me dá toque. Como é que é a lei de quem mora na rua? Quem faz a lei é você. Aceita quem tu quiser do teu lado. Se for para vir fazer bagunça, não aceito. Digo, não quero. Ou eu caminho, ou ele caminha. E o pessoal, assim, embaixo da janela onde o senhor dorme e tal, às vezes não reclama? Tipo assim, o senhor está fazendo nojeira. A gente não faz barulho. Não faz barulho? Não, não. A gente vem só para dormir e era. Mas a convivência não é assim tão pacífica entre os moradores de rua e os de casa em todo o bairro. O comércio traz movimento para os planelinhas e um bom volume de lixo seco para os recicladores. Também as várias marquises largas dos prédios mais antigos são atrativos do bairro Cidade Baixa para os moradores de rua. E muda muito. Todo dia aparece um ou dois desconhecidos, né? Que são atraídos pelo movimento, são atraídos pelos antigos cuidadores de carro, né? Que se dizem cuidadores, mano. Celso mora há 17 anos na Rua da República. É quase vizinho do prédio onde a dona Alessi é zeladora. Ela conseguiu lavar cedo a calçada, mas não é sempre assim. Hoje vocês não pegaram eles aqui. Mas ontem, durante todo o dia que eu trabalho das oito ao meio-dia, eu não pude limpar. Porque eles acampam aqui, né? A gente limpa, né? Varre. No dia seguinte é a mesma coisa. É muito delicado o assunto, né? O direito de ir e vir. Mas é verdade, quando o poder público não ocupa um determinado espaço, alguém ocupa. E normalmente quem ocupa, por vezes, são pessoas que usam mal esse local. Também existe a preocupação com a segurança. O morador pede para sair, eles estão com a cabeça aqui na porta. Eles não assaltam aqui, mas assaltam ali na esquina. Roubo de celulares, roubo de rádio de carro, que eles quebram vídeo. Eu chamo a brigada, eu vou aí, mas a senhora tem que ficar para prosseguir a ocorrência. Como é que eu vou ficar, como é que eu vou embora depois para a minha família? Hélio também vê muita coisa da sapataria de baixo do viaduto José Loureiro da Silva no centro, onde atende aos seus clientes há 15 anos. Não é na porta dele, mas ao lado vivem vários moradores de rua. A gente fica ameaçando sem poder fazer nada também, né? Aqui vem o juiz, aqui vem o guari, aqui vem a advogada, né? Também vem a dona da loja ali, né? Vem todas essas pessoas aqui. Mas algumas se timidam, mas aí depois você vê que... O que faz a gente perder o medo é conhecer a pessoa, conhecer a própria pessoa. Vê que aquele que está jogado ali, de repente ele está ali porque ele precisa de um carinho, do amor, ele precisa de uma atenção, ele precisa de uma saída, não só ser julgado. Neste duelo social, os próprios moradores de rua se preocupam com a segurança. Ari mora neste acampamento, que se formou antes da Semana Farroupilha, no parque que reúne as barracas dos tradicionalistas em setembro. Ali, pessoas que não se conhecem se protegem. Tem que se respeitar, porque todo mundo é uma coisa só, né? Então é só um crime, tem que se unir, tem que se unir, tem que se unir, não é que vai ser. Ari junta o material de reciclagem que coletou. Tem alguns pertences para a subsistência diária. Nada de muito valor. Mesmo assim, não se descuida. Nós temos, na nossa capital, delitos, pequenos delitos e pessoas mal intencionadas se infiltrando no meio de pessoas humildes, simples, para poder se proteger e manter fazendo ainda o seu delito. Então, o que é segurança pública propriamente? Não é papel da fundação ou uma retirada de forma compulsória? Muitas pessoas da própria sociedade não concordam com isso, eu respeito, mas o nosso papel não é este, o de retirar. Eu preciso investir enquanto política pública para dar espaço de acolhimento e de atendimento e atenção àquelas pessoas. Os processos judiciais no Brasil crescem mais do que a população, chegando a 70 milhões nas varas de primeiro grau, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Mas agora foi criado o Justiça Fácil, um aplicativo que aproxima autores e réus nos processos ao meio jurídico. Carl Lopes, diretor executivo do aplicativo Justiça Fácil, está aqui com a gente, boa tarde. Boa tarde, Lira, tudo bem? Explica para a gente, então, o que é exatamente esse aplicativo. O Justiça Fácil, ele é um aplicativo que ele nasceu para aproximar as pessoas e as empresas dos seus processos da justiça. Há uma desconexão e é uma coisa curiosa isso. As pessoas entram com processo na justiça ou são réus no processo da justiça e não são informadas do andamento desse processo, dos diversos trâmites em que isso acontece. A gente percebeu isso, percebeu essa desconexão, porque normalmente a gente é avisado pelo advogado, e alguns advogados têm centenas, milhares de clientes, se pode haver uma falha nessa comunicação e a gente deixar de receber uma comunicação importante. Então, o Justiça Fácil nasceu para isso, para que as pessoas estivessem bem informadas sobre o andamento dos seus processos na justiça, sobre cada publicação importante, cada despacho que o juiz dá e que é publicado no diário oficial. Então, a pessoa recebe esse aplicativo de forma confortável, tranquila, fácil, no seu celular, de uma maneira, dando mais transparência, eu diria assim, aos ritos da justiça no Brasil. Como funciona o aplicativo? É muito simples, assim, o aplicativo dá para baixar gratuitamente na loja da Android ou no iOS, na Apple. A pessoa baixa, daí coloca seus dados ali, nome, telefone, e-mail, cidade, estado, e a gente faz uma varredura de 1º de janeiro de 2014 até os dias atuais no nosso banco de dados. E entrega, esse tempo é de aproximadamente 8 minutos, todo o histórico de andamentos de processo nesse período daquela pessoa. A partir daí, a gente monitora durante um mês gratuitamente, porque se houver novos andamentos processuais, a gente informa aquela pessoa e, a partir daí, é contratado. Ele pode ser baixado, então, gratuitamente? Gratuitamente, o histórico é gratuito, o primeiro mês de uso é gratuito, e depois tem a mensalidade. No Android, é R$10,08 a mensalidade. E no iOS, é R$49,99 a anuidade. Bom, ele é direcionado apenas a pessoas físicas ou não? Não, a pessoas físicas, a empresas, advogados. A gente tem algumas coisas, assim, que são alguns retornos muito legais que a gente recebe dos nossos usuários, assim. E, por exemplo, logo que a gente lançou o aplicativo para o Android, em 18 de novembro, uma semana depois, a gente recebeu na loja do Android um usuário dizendo, pô, baixei o aplicativo e descobri que a cirurgia da minha mãe já tinha sido marcada e o advogado não tinha me comunicado. É semana que vem, muito obrigado e tal. Então, a gente consegue fazer uma diferença na vida das pessoas. Teve um outro empresário, que tem várias empresas e tal, e que ele também usou o aplicativo e nos colocou que ele era tomado de surpresa algumas vezes, por exemplo, por um pagamento de uma ação indenizatória, de trabalhista, e que isso... O advogado ligava para ele, segundo as palavras dele, olha, tem que fazer um pagamento amanhã. E, com o Justiça Fácil, ele é avisado com antecedência sobre esses andamentos. A gente também acredita, Lívia, que essa forma de tu dar mais transparência aos ritos da justiça e as pessoas começarem a se dar conta de como a justiça é morosa no nosso país, isso a gente vai conseguir fazer uma pressão social para que a sociedade comece a participar mais da justiça, comece a trazer suas expertise, seu conhecimento para melhorar essa justiça, para que ela seja menos morosa, porque a justiça demorada não é justiça. As pessoas têm aquela imagem da justiça, aqueles palácios de mar, com aquela estátua gigantesca na frente, e a gente quer mudar isso. Nós somos consumidores dessa justiça. Nós, autores, réus dessas ações, são 70 milhões de brasileiros que têm processos na justiça, um em cada três brasileiros. São 90 milhões de processos na justiça. Então, isso é um volume muito grande. Tem que haver uma forma de a gente mudar isso e um processo não demorar mais 20, 25, 30 anos, como demora hoje. Vocês já conseguem fazer uma avaliação, então, dessas mudanças na vida do usuário? Sim. Os usuários, assim, o que eles nos reportam? Da facilidade que eles passaram a ter em acompanhar os seus interesses. Porque, normalmente, como eu disse, isso antes era feito pelo advogado, ou ele tinha que entrar no site do tribunal, onde ele pode consultar também, mas demanda um tempo, não é uma coisa muito prática. E, assim, eles começaram a ter de uma forma mais objetiva. E esse aplicativo também é direcionado para os advogados. Então, o advogado recebe as notificações dos seus clientes ali e aí ele pode, por exemplo, pedir via aplicativo uma cópia de um processo, um pagamento de custas. Tudo isso no seu smartphone, de forma rápida, fácil, simples. Ok, então. Caio Lopes, diretor executivo do Justiça Fácil, muito obrigada pela gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. As temperaturas foram baixas ao amanhecer na fronteira oeste. A chuva chegou cedo à região. Em Uruguaiana, fez 11 graus e a máxima não passa dos 19. Chove à tarde e à noite em São Borja. Máxima de 26. Alegrete vai ter pancadas ao longo do dia. Os termômetros marcam 19 graus. A seguir, conheça a história de um coreano que viaja de bicicleta pela América Latina e está de passagem pelo Rio Grande do Sul. E também, Tulipa Ruiz foi atração desta quarta-feira no Porto Alegre, em Sena. Alegre vai ter pancadas ao longo do dia. Alegre vai ter pancadas ao longo do dia. Alegre vai ter pancadas ao longo do dia. E aí, Tulipa Ruiz foi atração. Um assunto considerado tabu há muitas décadas, ganha espaço como problema de saúde pública, que deve ser debatido pela sociedade. O suicídio aumentou mais de 40% nos últimos 30 anos. Isso representa uma morte a cada 40 segundos no mundo. No Rio Grande do Sul, que tem uma das maiores incidências, várias atividades estão sendo realizadas no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Fitas de tecido para marcar o setembro amarelo, uma forma encontrada para chamar a atenção sobre o suicídio. Para os médicos, atentar contra a própria vida é sintoma de problemas como depressão, dependência de drogas ou transtornos de personalidade. E o álcool é um dos principais inimigos. Ele, muitas vezes, tira da pessoa a capacidade de entender o que ela está passando, entender o seu sofrimento, né? Ela se torna mais impulsiva e pode, então, assim, se tornar mais autodestrutiva. Para a nossa infelicidade, existe uma relação íntima entre consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, mas principalmente o álcool, e o comportamento suicida. Junto com o Amazonas, o Rio Grande do Sul é o estado onde mais acontecem suicídios no país. A Secretaria Estadual de Saúde trata o tema como um problema de saúde pública, tão grave quanto os homicídios e as mortes no trânsito. Por isso, está capacitando os profissionais de todos os postos do estado para reconhecer o potencial suicida a tempo de ele ser tratado. Não existe estar fazendo, digamos assim, estar querendo aparecer, estar querendo chamar atenção. Não! Esse é o primeiro preconceito, tem que ser afastado. Quando a pessoa diz que quer morrer, temos que levar muito a sério. Ainda mais quando são jovens. Quem apoia pessoas que pensam em tirar a própria vida, afirma que é preciso falar sobre o assunto abertamente. Se antes noticiar os casos de suicídio era considerado tabu para a imprensa, agora há o entendimento de que a comunicação clara sobre o tema pode ajudar a salvar vidas. A informação, a veiculação, no caso, pela mídia, mostrando que esse é um problema grave, mas que as doenças que levam, no caso a depressão, a substâncias e outras doenças mentais, tem tratamento que a pessoa pode buscar o recurso e isso vai causar um grande alívio. O dia começou com 12 graus em Bajé, na Campanha Gaúcha. Chove na região e as temperaturas não sobem tanto, faz 16 graus à tarde. Os termômetros de pelotas marcam 19 graus. A previsão é de pancadas ao longo da quinta-feira. Mesma condição em Rio Grande, onde a máxima atinge os 18 graus. E agora, esporte no canal aberto com Farid Germano Filho. Hoje vamos receber, então, o campeão brasileiro de Karatê, Farid. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Lívia? Tudo bom. Tudo bem, é isso mesmo, Lívia. A gente vai receber o Iago Aguirre, o Iago Aguirre que tem 17 anos e já foi campeão brasileiro de Karatê em 2013. Mas antes de falar com o Iago, nós vamos falar de judô. Por que de judô? Porque hoje é uma data importante para a conquista desse esporte. Veja. O dia 10 de setembro de 2005 ficará marcado na história do esporte brasileiro. E mais especialmente na história da Sojipa. Nesta data, o judoca João Derli derrubou o japonês Masato Ushishiba e garantiu o primeiro título mundial de judô do Brasil. Aquele pão que surpreendeu o mundo logo aos 42 segundos de luta foi o final de uma trajetória perfeita de João Derli no Mundial de 2005 realizado no Cairo. A medalha de João Derli levou a Sojipa a um outro momento com a chegada de apoiadores e novas conquistas. Grande João Derli, grande campeão, né? Hoje deputado João Derli. E tem um outro grande campeão aqui no canal aberto conosco. Estamos recebendo o Iago Aguirre. O Iago que pratica o Karatê e já foi campeão brasileiro. Tudo bem, Iago? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Quantos anos tu tens? Tenho 17 anos. 17 anos. Campeão brasileiro em 2013. 2013. 2013. Aonde tu treinas? CPIJ. O que que é aonde é a CPIJ? Restinga. Na Restinga. Tinga, teu povo te ama. Com certeza. Conta pra gente como é que é a tua rotina de treino, a rotina que fez do Iago Aguirre um campeão brasileiro, que muito nos orgulha, como orgulha o João Derli, nos orgulha te ter como campeão brasileiro de Karatê. Pois é. Os dias que eu treino são terças e quintas e por fora, como eu havia dito. Tá encabulado? Acabulado. Tá mais encabulado que a luta? Verdade, sim. É mais fácil dar entrevista ou lutar? Lutar. Não, mas fica tranquilo. Não, tá em casa, tá conversando, tá aqui na TVE, tranquilo. E falando pros teus amigos e pro povo, o grande todo da tua conquista. Como é que tu chegaste a ser campeão? Foi bastante treino, dedicação, apoio também. O fundamental foi o apoio de familiares e do meu professor, principalmente. E se não fosse por eles, talvez eu não teria sido campeão. Agradeço muito a eles mesmo. Tu estuda também, né? Estuda, estuda. Tu estuda e treina. Estuda e treina. E a rotina de treino é diária, três horas no mínimo de treino. Sim. Lá na Restinga? Na Restinga, no CPJ. O que é CPJ? É centro... Centro Infantil... Centro Educacional. Ah, de jovens. É. E da Infância, Centro Promocional. De jovens? De jovens, sim. Exatamente. E me diz uma coisa, Iago. Quais são os benefícios do esporte? A gente sabe os benefícios do esporte. Mas, para ti particularmente, o que ajudou o Karatê? Te tirou de más companhias? Te tirou da rua? Enfim. O Karatê me ajudou bastante. Talvez, se eu não tivesse persistido no Karatê, eu não estaria aqui hoje. Perfeito. E, então, só tenho a agradecer pelo acolhimento do meu professor, meus familiares sempre me apoiando. Quando eu dava uma enjoada, eles iam lá e me apoiavam, sempre me apoiando. E se o Karatê foi tudo para mim, eu não sei... Deixa eu mostrar a medalha rapidinho, mostra aqui. Campeão Brasileiro. Qual que eu posso mostrar aqui? Aqui a medalha de Campeão Brasileiro. Aqui, ó. Dá agora aqui. Campeão Brasileiro, né? O nosso Iago Aguirre. Iago, parabéns. Conta com a gente aqui da TVE, do Canal Aberto e do TVE Esportes. E continua nessa luta, nessa persistência diária do Karatê. Com certeza. Obrigado, obrigado mesmo. Parabéns e que tu traga mais medalhas para a gente mostrar para todo o Rio Grande. Com certeza. Valeu, obrigado. 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 O coreano Jizan quer conhecer o mundo pedalando. E hoje ele partiu em direção a Montevideo, no Uruguai, depois de ficar aqui em Porto Alegre por quatro dias. De Sancoac, saiu da Coreia há um ano e cinco meses. Foi de avião até Los Angeles e de lá, já de bicicleta, visitou sete cidades. Nas fotografias do Facebook, mostra a experiência de conhecer o mundo pedalando. Ele chegou a Porto Alegre há quatro dias, vindo de Osório. Aqui teve à disposição um quarto espaçoso e anfitriões generosos que lhe apresentaram a cidade. Juntos visitei praia, algo novo, e casa de caucho. E te gostou? Sim, eu gostei. Muito tranquilo. Jizan é o quinto hóspede do casal de designers Luiz e Letícia. Eles participam de uma rede social chamada Couchsurfing. Pelo site, é possível encontrar hospedagem gratuita em várias cidades do mundo. O casal já usou o recurso para visitar Montevideo e pretende passar o próximo ano também viajando. A ferramenta funciona pela confiança mútua entre os usuários. Você consegue pesquisar um pouco sobre a pessoa, mesmo a distância, a internet traz essa facilidade e conseguindo conhecer um pouco dela virtualmente, tu consegue ter uma confiança na pessoa que tu vai botar pra dentro de casa. É muito legal porque ele traz muita informação diferente de outros lugares. É uma pessoa super calma, super tranquila. Então, gente, é muito bacana pra gente poder mostrar a nossa cidade. Então, a gente tá tendo acampamento Farroupilha, a gente levou ele pra conhecer a nossa cultura, levou pra ver o pôr do sol no Morro da TV. Agora, de Samparte para o Uruguai. Dorme hoje em Camacuã e depois prossegue de cidade em cidade até chegar ao sul da Argentina. De lá vai para o Chile, percorre a América Latina e, em dezembro, volta para a Coreia. De Porto Alegre, leva o carinho do casal anfitrião e deixa a promessa de voltar. Até mais, Porto Alegre. O turismo LGBT cresce 10% ao ano contra 3% do turismo em geral. E os gastos de gays e lésbicas com viagens é 30% superior. Seis municípios do país já são conhecidos como gay-friendly, ou seja, cidades que recebem bem os turistas homoafetivos. O segmento é responsável por 15% do faturamento total do turismo no mundo e atrai os empresários porque são turistas que gastam mais e em todas as épocas do ano. Por isso, Porto Alegre quer entrar na lista das cidades amigas do turismo gay. O que nós temos de oferta são atividades até entretenimento noturno, mas tem muito mais cultura, talvez, a oferecer para esse público e tem um público, segmento desse público, muito interessado nisso. Nós vamos tentar agora é buscar, encontrar qual é o nosso nicho, onde Porto Alegre tem um apelo melhor para qual nicho. Para a Associação Brasileira de Turismo LGBT, que avalia os municípios junto com o Ministério do Turismo, a capital gaúcha já tem atributos para conquistar o título. É uma cidade que tem um histórico de direitos humanos dentro do contexto também gaúcho, de pioneirismo em algumas decisões para a comunidade LGBT. Como cidade em si, há tempos ela tem uma comunidade forte, então ela existe atrações em termos de vida noturna, em termos de socialidade, mas também existe essa forte coisa de proteção de direito humano. Isso é o que interessa para o visitante que quer se sentir bem recebido. Mas ainda é preciso capacitar os profissionais de hotéis, bares e restaurantes que vão atender esse público, o que começou a ser feito hoje num seminário promovido pela Secretaria Municipal de Turismo. A dica é conhecer bem o mercado para não errar na abordagem. Chega um cliente, por exemplo, e você fala, vamos ter um evento gay. Eu vou colocar, sei lá, purpurina na entrada e uma bola daquelas que tem espelho. O que tem isso a ver? Pode ser que tenha algumas pessoas que gostem e não sejam gays. Pode ser que muitas pessoas gays haçem isso cafona. Então, se você não conhece o público que você vai atender nesse momento, você está errando. Há 50 anos, a artista plástica austríaca Maria Tomazelli se mudava para o Brasil. Escolhendo Porto Alegre como residência, ela estudou com nomes de destaque da arte gaúcha como Chico Stockinger, Iberê Camargo, Eduardo Suede. Para celebrar a data, uma exposição da pintora está aberta para visitação aqui na capital. E é esse o tema da jornalista da FM Cultura, Lena Curtos, no comentário de hoje, aqui no Canal Aberto. E aí, Lena, o que você pode falar para a gente sobre Maria Tomazelli? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é. Olha, a Maria Tomazelli, como se sabe, ela é uma artista multimídia. Ela é austríaca, de nascimento, como tu já dissesse, radicada aqui. Ela pinta, ela esculpe, ela escreve, além de ser premiadíssima. É muito conhecida e reconhecida a Tomazelli, como a gente se refere a ela. As imagens que vocês vão ver aí, a seguir, dão ideia da beleza do trabalho dela, que nessa exposição, que está então na Bolsa de Arte, que é Jogo de Opostos, apresenta seis pinturas sobre lona, entre médias e grandes dimensões, seis esculturas em gesso, arame e resina, e uma grande coleção de 20 pinturas sobre papel com cores, incluindo gravuras e recortes. As obras, então, da exposição são um retrato do título da mostra, Jogo de Opostos. E esses opostos, então, se remetem à chegada da jovem Maria Tomazelli, vinda da Europa ao Brasil, para começar uma nova vida junto com seu amor brasileiro, com quem ela está casada até hoje, que é o professor de filosofia, Carlos Cirne Lima. Aliás, a Maria também é formada em filosofia, lá no seu país de origem, a Áustria, o que aparece no seu trabalho de arte, que sempre traz questionamentos e preocupações sociais. A Maria Tomazelli chegou, então, ao Brasil em 1969, ela tinha 28 anos, e antes de ela se instalar definitivamente aqui no Sul, ela resolveu conhecer melhor o Brasil, ela quis saber melhor a respeito desse país tropical cheio de calor, já que ela veio de um país cheio de neve, de frio, né? Então, ela andou pelo Rio, por São Paulo, por Olinda, lá em Pernambuco, em Recife, antes de voltar ao Sul e se radicar definitivamente. Ela teve muitos mestres, como tu mesmo mencionasse, inclusive o Iberê Camargo, o Chico Stockinger, e o resultado dessas pesquisas é uma obra reconhecida pela riqueza das cores que ela utiliza, que ela aplica nas suas obras, geralmente pinturas sobre lonas de caminhão, isso mesmo, lonas usadas, inclusive com furos e remendos incluídos. E sobre a pintura, ela disse uma vez que é preciso pintar com sangue. No caso da Tomazelli, ela pinta com sangue, sim, lógico, mas também com muita alegria, com um jogo de opostos típicos de alguém que nasceu numa paisagem de neve e veio morar no país banhado de sol, também cheio de contrastes. Fica, então, a dica, a exposição Jogo de Opostos, da Maria Tomazelli, fica até o dia 26 de setembro, na Bolsa de Arte, na Rua Visconde do Rio Branco, 365, em Porto Alegre. Vale muito a visita, conhecer um pouquinho da obra dessa grande artista, que é, então, a Maria Tomazelli. Legal, boa dica, então, de exposição aqui em Porto Alegre. Obrigada, Helena, boa tarde. Muito obrigada, Lívia. Uma boa tarde. Até a semana que vem. Na noite de terça-feira, Tulipa Ruiz apresentou-se pela segunda vez no Porto Alegre em Sena. O auditório Araújo Viana ficou lotado para ver a apresentação da cantora paulista, que apresentou o repertório do seu terceiro disco. Tulipa apresentou músicas de seu terceiro trabalho, chamado Dancer. Algumas marcas da cantora são a forte presença cênica e os agudos característicos. Logo na primeira canção, intitulada Prumo, empolgou a plateia. A banda estava tão afinada quanto a artista. Na concepção do trabalho, Tulipa e os músicos foram para um sítio no interior de São Paulo, sem internet ou celulares. Se concentraram nas composições. As 11 faixas do disco foram pensadas para dançar. Percebi que nos meus shows eu tinha bailarinos espontâneos maravilhosos. Eu ia fazendo show, ia vendo uma pessoa ali, outra ali, na plateia, cada um fazendo uma coreografia mais autoral que o outro. E isso foi me inspirando demais, o Dancer. É para essas pessoas que me inspiraram a fazer esse disco. Um disco para você... Sabe quando você escuta uma música e o pezinho bate antes de você entender que música é? Na verdade, a princípio, a ideia é essa. A cantora já conhecia o festival pelo relato de amigos. Ela veio para o evento no ano passado. E esta é a segunda vez que se apresenta no Porto Alegre em cima. Sempre falaram muito bem desse festival. A gente acompanha de longe. E conheci o ano passado, vim esse ano. E eu acho que agora eu quero acompanhar todos os anos. Se o ano que vem a gente não for tocar, eu quero vir para assistir, com certeza. A programação do festival segue até o dia 20 de setembro. Hoje, um dos destaques é a peça Galileu Galilei, com Denise Fraga. No Teatro de São Pedro, às 9 horas da noite. Ai, 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 ai! Aquele ano que ele é o professor de matemática, ele fala... O canal aberto volta amanhã, ao meio de aí 30. Nós vamos falar de finanças. Você vai ver uma entrevista sobre como aprender a negociar. Saiba também como o excesso de proteínas pode prejudicar a nossa qualidade de vida. Eu estou saindo de férias, mas amanhã o Marcelo Berter está de volta aqui na apresentação do canal aberto. Encerramos então ao som de Tulipa Ruiz. Uma boa tarde para você. Música Que lê-lá-lum, liga-clá-lícô, um me a custa, que lê-lá-lum.